Olá, meus queridos, beleza? Bora lá com mais um exercício, exercício número 10, a aula C de Química. Bora lá, o último exercício graças ao bom pai. Vamos lá. Quantos isômeros estruturais e geométricos, considerando também os cíclicos, são previstos com a fórmula molecular C3H5Cl? Meus jovens, vou dar uma escolha para vocês, são 5. Beleza? São 5. Sempre o quê? Vou passar o nome para vocês, tá achou? 3Cl, 3Cl, 3Cl. Beleza? Eu tenho 2Cl, 1Cl, 1T, 1T, beleza? Eu tenho ácido cloro pentano, beleza? Eu tenho cis-cloro, cis-cloro-propeno, e eu tenho o quê? Eu tenho trans-cloro-propeno, propeno, isso, meus jovens. Eu tenho cis-cloro-propeno, esses são os cinco que eu consigo fazer com isomeria aí, beleza? Esses são os isombros aí. Meus jovens, isso é a alternativa B. Isso aqui é a alternativa B. De desponsomos, de desponsomos, meus filhos. Espero ter ajudado vocês em mais uma aula aí. Aula 6 finalizada, aula 6 concluída. Espero ter ajudado vocês em mais uma dessa daí. Valeu, tamo junto, é nóis, até a próxima aula. Tchau, obrigado!